Música Pode chegar que a festa vai começar agora E é pra chegar quem quiser Deixa a tristeza pra lá E traga o seu coração Sua presença de mão Nós precisamos de você nesse cor Liga aqui assim, já tá funcionando? Já tá, agora sim, agora a gente vem aqui Por que eu tô pulando? Não sei, mas digam olá Porque talvez eu poste isso na internet Não tenho certeza Não, não posta, pelo amor de Deus Não, coloca no YouTube só Como eu sempre já fiz Eu acho que já está gravando Já? Vamos ver Não está, tá? Não está sim O que você está gravando? Eu tô gravando a tela Lê screen Você é aqui? Eu sou aqui, cara Você não entrou no meu perfil aqui Vamos por Entrar ou sair? E que vem aqui em Tiago Rafael E a vossa orsoência Vamos colocar não E aqui Que tem Mó Trata Pronto, agora já está começando Provavelmente quem está assistindo esse vídeo Se estiver assistindo está vendo a gente Numa coisa em bem aqui Um canto assim E o resto da coisa está aparecendo Um canto assim É uma gambiarra Que a gente vê A gente vírgula Foi ele que fez Uma vez numa gambiarra Assim de fio Que passa Está passando aqui Um luto de uma felicidade Aqui Ah, está saindo no meu pintador Eu dei um grado Que susto Nossa, e eu poderia fazer mais uma gambiarra Não ia ser demais Tiago Picar um bocado de lado som Colocar aqui Mas aí ia tocar no som Mas fazendo isso O nosso áudio ia ficar muito bem Não vai dar certo Deixa assim Mas está ótimo Está, mas está para lá Isso aqui para arrumar depois Nossa, mas pode montar tudo Só para a fornalé Agora tem que vir para o bão Não, por isso é lento Ótimo Só não pode sentar Porque senão o meu não detecta Posiciona esse no ângulo Calma Tem que fazer ele detectar Primeiro Não detectou fio Detectou Agora Para trás Vem para trás Calma Não caia Consegui Ótimo Ah é A gente vai ficar aqui Está lá onde a gente está Me babei Aí tem que ficar aqui ainda Calma Não é pra mim Não entenda Mas agora vai ter que esperar de novo Olha, eu estou aqui Olha só Eu posso jogar aqui Ai Eu posso jogar aqui E eu posso jogar aqui Sim Eu estou Isso não vai funcionar Acho que estou vendo Entra só no meu jogo lá Para daí Ah, vai de novo Essas corredeiras Tem que ter um jeito de tirar Tem Tem que ter Porque é muito chato você jogar Toda vez que você diga o jogo Você tem que jogar Essa demonstração Esquive-se para seguir Pule para obter mais empurros Dá pra fazer assim Isso aí Não Não Vai pausar Mas você vai ter que jogar Eu acho que você está me cobrindo Na filmagem Essa filmagem vai ficar enorme Porque o meu celular Ele filme em HD 720 Isso deve dar uns 30 Agora são mais meninos Agora é o louco de novo Não, você não vê Não, você não vê Não, você já está vindo Você já está vindo Pegou as novidas Deixar de bronze Um zen Ai Meu ramo zen Para ver a cara Um winzinho ali Você tem que ajudar também, Laura Um winzinho Um zen Eu sei que eu estava vencendo Por esse vídeo Especial de mil visualizações No meu canal Porque eu vi esses dias Chegou a mil e cinco visualizações Feliz Vinte Trinta inscritos Que eu botei a Marina Agora Marina Se vocês tiverem Se inscrever Já pode deixar o like No vídeo Já pode comentar Se ficou uma bosta Eu deve ter ficado Porque eu não sei Como vai dar um trabalho Para evitar esse negócio E o que mais Não sei o fato Então a gente pode Tiago O que? Ela está tendo para o lado Mas eu fui? Não foi não Eu fico toda hora Zoado Volte para o lado Volte para o lado Vai para o outro Na verdade O outro lado é melhor Porque aqui você só pega a velocidade Lá no outro você pega a roeda Eu gosto de pegar a velocidade Faltou um moedo Acima dos limites de fotos Não é espaço suficiente No armazenamento para salvar novas fotos Desejo substituir as fotos mais antigas Pelas novas Não Jamais Toda vez que isso apareça Não importa não Porque eu tenho que tirar as fotos Porque eu preciso de chão Essas fotos não vão ser salvas Olha eu aparecendo lá Olha gente Que eu estou aparecendo com gurus Mas é assim lá no galo Agora a gente vai jogar do chugat lá Não Porque a gente poderia fazer aquele modo história lá Não sei Acho que seria interessante Mas pode jogar esse que você está com vontade de jogar Não esquece Não esquece Não esquece Não esquece Não vou comer esse que faz não Esmalte Não faz bem Não faz bem Não faz bem Não custou não Dá uma limpeza assim por dentro Tá bem Pera aí Vale não que a gente não tem feito ainda Tem todos os que estão em novo ali Esse terceiro Esse é o básico É o básico É o básico do básico Eu gosto do insano Aquele que é impossível de fazer É então é tipo isso É Ignorar Fala 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 Olha agora deu certo Só que eu estou transparente Nossa Estrelou tudo Estoura Quase que eu saio Estou ali Agora eu venho ali de novo Nossa Olha esse chato ali Aê Agora vira tempo Nove só Agora sempre sei É pouquinho Se esforça tanto É isso Uou Agora bateu Ai Bateu de volta Ih Tema Nossa Passou aqui Agora vai passar Pra mim Ai Ai Hum Eu estou no espaço bom Vai dar 78 Não Eu entendo 8,38 8,38 Ai É pra você A pessoa já Eu estava ali Me preparada Meu Deus O chão era pra mim É muito bom Ai Eu chutei o chão Ah Passou Tem a sua Escuro Vai chutar Aê Agora são 36 Ai foi de ouro Ai a gente faz assim Hum Só tem mole Vamos aumentar o volume Ligeiramente Talvez isso apareça na gravação Não apareceu Calma o céu Você viu Você Ai A gente vai jogar o mais difícil Agora vamos jogar aquele que é tipo Ele vai ficando todo Tem aquele de puxar Tem esse daí Tem aquele de pular Tá Então vamos colocar Jogar o nível novamente Continuar Então é que ele vai continuar Ou ele vai sair Ah De óculos Ah Acho que vai ter que jogar De novo Joga de novo Aí é tudo isso Sim Não tem nem nada Eu não sei o que eu quero Nenhuma vez Pera aí Não deixa que se acorde Olha isso aí Não tem nada Parabéns É você Ai meu Deus Vem bem aqui Eu vou estar preparada Tem que fazer assim Meu Deus Tá parecendo um estonto ali Sim Exatamente Essa gravação vai ficar muito boa Eu acho que você não tá aparecendo bem Aí aí Agora sim Vou sentar porque Aí ela fica do lado Depois dá pra gente jogar outro jogo Botana Só que podia fazer Ah mas ficou muito lado Pra fazer isso Dá muito trabalho Trim muitos cabos Ainda tá muito bom Ainda tá muito bom Especial do meu inscrite Faz tempo que eu gravo O vídeo Matiago Matiago Eu tô gravando O meu canal Ah viu Perdeu Ainda fala de mim Oito, sete, seis Não, não, não Tiago Vai fazer isso Tiago Não vai, vai, vai Ai, vai, vai Ai, nossa Põe em cima Se a gente viu Que isso É a loja Desocente Vamos trocar na porta E aí Pronto Não vai fazer o vídeo Ai, agora ela para Ele vai assim Gachorra do demônio Poderoso É mais diomênico É mais diomênico É mais diomênico É mais diomênico Aquela, né Tipo, assim Bem fácil, né Bateu em cima Tiago Como assim Ai, eu já percebi Que quando eu fico transparente Parece que eu tô meio Portunda Sentada Também Pinchada Ai, eu tô sentada Dois passos Verdade As minhas sensações Dois netinho Na época Que eu comprei Elas muito boas Agora tá muito boas Ótimo Galilhão Do Cauê Quando a gente sai Com tudo Pelo pela câmera Por isso que eu não vejo nada Olha só quem apareceu É, o Chaco Ou é Viu que ia participar Do meu vídeo Divulgue seu canal Ei, ei, ei Vai virar Vou ler Viu que vai virar Mentira, eu tô brincando Eu vou pegar alguma coisa do Chaco Vocês já podem participar Porque isso daí eu esqueci Tem mil visualizações Que vocês podem fazer Igual o Thiago Graças a Deus Mas acabei de ver Agora que eu tô escrevendo Porque já tem dois anos Que eu não faço Se quiserem participar E jogar Joguem Fica na vontade Já que eu tô Já que eu tô Vai, peraí A gente não tem que pôr Ai, não tem que conseguir A gente não tem que pôr Porque tem computador Tem mesa Tem tudo Que você não sei Que pôr Não tem 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 que pôr Gente, o Thiago é meia hora Sai daqui O Thiago é meia hora Pôr com o Nico Ah, então Não é É porque eu já fiz todas Essas aventuras Não tem graça Você fazer uma coisa Que você já fez Então a gente colocou Um negócio novo Ali você tá gravando Oi Ali também Ali também O computador No celular Ali Olha também No celular Deu tchauzinho Você tá aparecendo no vídeo Ah Ele vai postar Mas por que tá Esse negócio aqui Então Porque o computador Tá gravando A imagem que tá soltando Na televisão E daí Toda Essa rotina Que eu joguei pela hora Junto com o vídeo Pois, então Daí Ah, tá se a parar Gostinha Então, não Agora Porque vocês Ô Thiago, acelera Eu quero jogar Ah, então Nessa parte do vídeo Eu acelero Acelere aí, doutor Pôr Tira o seu sapato Ai, eu tenho o seu dinheiro É, se vocês forem jogar É melhor vocês tirarem o sapato Vou jogar comigo Agora É, Té Sabe, então vem aqui Gente, eu vou passar um Não interferirei no vídeo Agora Faça publicidade Do seu canal No meu Tchau, tchau Tchau Se inscreva no canal 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 Eu tenho certeza que vocês querem mais vídeos né A Letícia é uma profissional vlogger Se inscreva no canal Se inscreva no canal